A oração não é senão um trato de amizade com aquele que nós sabemos que muito nos ama. Esta frase tão linda, uma frase que eu gosto tanto de citar quando eu vou falar de oração, quando eu vou falar sobre o que é a oração, uma frase que resume perfeitamente o que significa oração, esse trato de amizade com Deus. Esta presença daquele que nós sabemos que muito nos ama, isso é oração, é estar na presença dele. Essa frase está no livro da vida. De Santa Tereza de Jesus. Esta obra maravilhosa que eu trago para vocês hoje, falar um pouquinho sobre esta obra fantástica. Você que já deve ter visto um outro vídeo onde eu tratava de uma outra obra de Santa Tereza, Castelo Interior ou Moradas, é uma obra muito complexa, a obra do Castelo Interior, e muitas vezes se faz necessário, para um melhor entendimento, você passar primeiro aqui pelo livro da vida de Santa Tereza. Por que este livro se chama Livro da Vida? Simplesmente porque é como uma autobiografia espiritual de Santa Tereza. Santa Tereza foi pedida pelo seu diretor espiritual para que escrevesse sobre sua própria vida. Ela, muito humilde, assim como todos os santos, escreveu sobre a sua vida, ainda mais dando ênfase ao lado espiritual, a sua busca espiritual. Mas como é lindo. Eu estava comentando com o pessoal aqui, ao gravar este vídeo, uns momentos antes de gravar este vídeo, que me traz muita lembrança boa, simplesmente ao folhar este livro. Eu já li este livro duas ou três vezes, mas já faz um tempo que não leio. Mas é muito gostoso de ler este livro, porque eu digo que é como você sentar-se diante de Santa Tereza e escutá-la contando as histórias. Imagina aí uma freira já idosa, toda nega, santinha, e você sentado junto com ela, escutando. Ah, meu filho, quando eu entrei no convento era assim. Quando eu era mocinha, quando eu era jovem, acontecia assim. É isso que você vai encontrar neste livro. Só com muita profundidade. Este é o diferencial. O início do livro começa, Santa Tereza narrando sobre a sua infância e a vontade que ela tinha de ver a Deus, a vontade que ela tinha de aproveitar, de gozar, de fruir das graças de Deus. E aí ela entendeu, na sua mentalidade infantil, é claro, que ela só poderia ver a Deus se ela morresse. Para ver a Deus é preciso morrer. Então ela teve a brilhante ideia de fugir de casa e ir para a terra dos mouros, junto com o primo dela. E aí ela foge de casa para poder morrer mártir e encontrar a Deus. Olha que alma amante de Deus desde pequena. Mas aí, graças a Deus, um tio encontra Santa Tereza na ponte da cidade, não deixa ela fugir. Eles voltam para casa. E aí Santa Tereza ingressa no convento, ainda jovem, em torno de seus 19, 20 anos. E ali ela começa a narrar toda a sua trajetória em busca da presença de Deus, em busca da oração. No meio deste livro, quando ela vai contando a vida dela, lá em torno do capítulo 11, ela abre como que um parágrafo, um parênteses, perdão, um parênteses bem grande, para tratar especificamente de oração. E ela compara a vida de oração, a busca pela contemplação, como que o tirar água de um poço, o irrigar uma terra com a água. A oração faz isso, ela irriga a alma, ela irriga o coração, ela irriga o nosso interior. E aí ela vai explicando, usando essa imagem, como que nós nos aprofundamos na vida de oração. E aqui ela passa por todos os grandes momentos da vida dela, o momento da sua grande conversão, porque ela explica que ela passou anos e anos no convento, rezando da boca para fora, sem de fato estar na presença, naquela interioridade, diante de Deus na oração. Ela passa muito tempo longe disso, fazendo as coisas meio que no automático. E aí um dia ela se depara com uma imagem de Jesus, naquele momento em que Jesus está atado à coluna, e foi chicoteado pelos soldados. Então ela vê aquela imagem de Jesus todo chagado, uma imagem que se chama Ecte Homo, que é aquela frase que Pilatos fala, Eis o homem, quando apresenta Jesus todo chicoteado. Então ela se depara com uma imagem do Ecte Homo, e ali ela fala, Nossa, esse Deus se fez homem para estar próximo de mim. E ali ela tem como que uma conversão. Esse é o momento da conversão de Santa Teresa, onde ela passa a viver uma oração profunda. Ela passa a viver de fato uma vida de intimidade com Deus. E ali acontecem grandes coisas na vida dessa santa doutora da igreja, doutora de oração, doutora do Carmelo. E ela vai narrando ponto por ponto da vida dela, nos levando junto, nos elevando junto com a sua própria história de amor com Deus. É interessante notar que uma outra grande santa do Carmelo, Santa Teresa Benedita da Cruz, conhecida pelo seu nome de batismo também, Santa Edith Stein, uma grande filósofa, uma grande intelectual, que de origem judaica, mas ateia, certa noite se hospeda na casa de uns católicos, e eles colocam para dormir na biblioteca. Ela, como uma grande intelectual, gostou muito da ideia de dormir numa biblioteca, dormir no meio dos livros, e ali ela olha para a estante e vê um certo livro chamado Livro da Vida. Santa Teresa de Jesus, quem é essa? Edith Stein, na sua curiosidade intelectual, lança a mão do livro, senta ali no chão, abre o Livro da Vida e de um só golpe, na noite que ela passa naquela biblioteca, ela lê todo este Livro da Vida de Santa Teresa e se converte de ateia a católica, de católica depois passa a ser monja carmelita, se inspirando em Santa Teresa. Veja a obra grandiosa que Santa Teresa fez através deste livro, deste escrito. Converteu uma ateia, uma pessoa extremamente intelectual, e geralmente pessoas muito intelectuais, e que não creem em Deus, tem uma certa dificuldade para se converter, por conta da sua própria intelectualidade, por achar que sabe muito das coisas, essa é a verdade, e não compreendem que a própria verdade é Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele mesmo diz. Então veja, através de um só livro, de uma só leitura corrida que ela fez, ela se converteu a ponto de se tornar monja, deixar o mundo e ir para o carmelo de clausura. Então você que quer se aprofundar na sua fé, você que quer buscar alimentos sólidos para alimentar a sua oração, entra agora no nosso site Loja Mensageiros e adquira o livro da vida de Santa Teresa de Jesus. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima.